O que acontece é que salva uma resta Fazer essa margem já funcionar Que meu bem-vindo se sombra É só você se pensar O que não acontece é que Calor não acontece Sem chance de romance é que O zero é o meu, nem o que você se prepara Você tá de casa e Simples assim Uma palestra Não tem atenção pra mim Já que meu bem-vindo se sombra É só você se pensar Uma palestra Não tem atenção Fazer essa margem já funcionar Já que meu bem-vindo se sombra É só você se pensar Enquanto uma canção percorre É só você se pensar E eu chego ali onde ela está No rolo que a ciência é o rolo de música É só você se pensar Música É só você se pensar É só você se pensar Música É só você se pensar E como uma canção perdoa em todas as nuvens Eu chego até onde ela está Provando que a ciência é o último dia pra ela Você quer colocar a estrela? Você quer pra ela? Eu cresci bem com a noite na hora E não sei você É onde há um motivo pra sonhar Eu cresci bem com a noite ninguem Eu cresci bem com a noite Eu cresci bem com a noite Amém.